Fala galera, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos ao Pizza Põe Pasta para um vídeo de recebidos e a gente está super animado porque a partir de hoje você vai poder ver a gente usando essa máquina aqui já sabe qual é? Tenta adivinhar aí, fala lá nos comentários E aí, já fez o seu comentário? Já deu o seu palpite? Já sabe qual é? Eu sei que você está super ansioso e eu também estou doido para te mostrar essa novidade Então vamos lá ver! Atenção, hein! Olha isso galera, é um forno quilocal gourmet que a gente acabou de receber A gente está super feliz pela confiança depositada e a gente quer agradecer demais o Eugênio que mandou ele para a gente Galera, olha que design lindo, que cor linda que eles mandaram E aí, você já conhece a quilocal? Já ouviu falar da quilocal? Me conta aí lá nos comentários O forno quilocal é um forno a gás, ó Ele funciona com vários tipos de bujão, desde aquele maior ao pequenininho Você escolhe o que for melhor para você E olha só galera, a gente está cheio de presente, olha que bacana, vou te mostrar Eles mandaram para a gente uma pá de madeira muito legal com o logo da quilocal Uma pá de metal de fornear E ainda por cima essa azeiteira que eu sou apaixonado e sempre quis ter uma Todos esses itens disponíveis no site da quilocal Galera, esse é o quilocal gourmet, que é essa pizza de até 40cm E esse é o maior modelo que eles têm lá no site, tá bom? Ele serve tanto para residencial, quanto para pequenos e médios eventos e até para alguns delívers E aí galera, além desses, tem vários outros modelos de vários tamanhos e vários valores Então com certeza, se você está querendo adquirir um, com certeza um deles vai caber no seu bolso Além disso, se você for adquirir um, não deixa de usar o cupom PIZZA Põe Pasta Porque tem desconto para os nossos inscritos Vamos dar uma olhadinha no site da quilocal para ver todas as opções de forno que eles têm Esse é igual ao meu, o gourmet E nesse valor ainda vem com as duas partes que eu te mostrei no vídeo Sem elas ainda fica mais em conta e pode ser parcelada em até 12 vezes, o que é ótimo Como eu falei, assa a pizza de até 40cm e pode ser nas cores vermelho, branco e preto O próximo é esse aí, o Compacto Plus Nesse valor inclui as duas partes, se você não quiser já sabe né, barateia ainda mais Ele assa a pizza de até 35cm e ainda é um forno de porte maior que é fácil de ser transportado Também nas mesmas três opções de cores, preto, branco e vermelho E tem mais, esse é o Compacto, assa a pizza de até 30cm e é super transportável Aliás, 30cm talvez seja o tamanho de pizza que eu mais faço por aqui Já que eu gosto de obter uma borda bem alveolada e aerada Nesse valor inclui as duas partes e disponível nas mesmas três opções de cores Olha só mais essa opção, o Forno Compacto Inoxi, extremamente portátil Alcança temperaturas de até 450 graus e assa a pizza de até 30cm E por esse preço bem bacana, também é uma ótima opção E pra finalizar, tem o Quentuxo, o menor forno daqui local Super portátil, alcança até 420 graus e pode ser levado pra qualquer lugar Assa a pizza de até 30cm E aí galera, gostaram da novidade? Eu tô super animado, eu tô doido pra fazer pizza com ele Já já a gente volta com o vídeo, vamos fazer pizza de tudo quanto é tipo nele Eu quero agradecer ao pessoal daqui local pela confiança A gente fica super feliz pelo carinho Um abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau